Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha, comigo está tudo bem. Olha, comigo está tudo bem, meus amores. Estou indo lá na casa do meu pai. Hoje é sexta-feira. Não fui trabalhar, gente. Mas é porque minha irmã falou que não precisa ir hoje, que está tudo limpinho. E ela falou para eu ficar em casa, descansando hoje. E mais tarde ela vem, mais tarde ela vai vir para a gente ir lá no lote. Para me conhecer, né? Ver o lote lá. E tem ela que mais tarde ela vem. Então hoje eu não fui trabalhar, gente. E graças a Deus, meus joelhos desinchou. Está bem, melhor. Não está doendo mais, está desinchado. É porque realmente, porque eu fiz muito esforço mesmo. Está tudo bem. E agora eu vou ali na casa do meu pai. Ver como é que eles estão. Porque ele ficou preocupado, né? Veio em casa ontem à noite. Veio aqui em casa para ver. E agora eu vou lá, tomar um cafezinho com ele. E ver como é que eles estão. E graças a Deus, gente. Está tudo ótimo, tudo bem. Isso é porque eu fiz muito esforço. Mas é desse jeito mesmo, né? Se a gente quer trabalhar, é desse jeito. Não pode ter frescura, não. Doeu, tudo bem. Mas deu uma inchadinha. Agora desinchou. Já passei gelo. Fiz umas compressas. Mas é desse jeito mesmo, gente. De vez em quando vocês vão ver isso. É porque vira e mexe. Quando eu faço muito serviço assim num dia. Fica desse jeito mesmo. E agora andando de a pé. É desse jeito mesmo. Vai, vai sempre, vai inchar mesmo. Já estou quase chegando já. Onde o sutião está, gente? Debaixo da ervinha. Já caminhou. E aí, gente, ó. Já está de pai da ervinha. Pelo jeito, já caminhou. Tranquilo. Já caminhou hoje? Eu não. Não, esperto. Tempinho hoje está bom, né? De fresquinho. Agora, gente. Vou ali tomar um leitinho. Vou ali tomar um leitinho. Ah, eu vou levar a minha tela, gente. Está aqui no chão. Precou estragar, né? Essa tela. É minha. Deixei aqui. Sabe que é linda? Eu vou levar ela. Vai ficar no chão desse jeito estraga. O feijãozinho já está cozinhado. O leitinho já está aqui fervido. Copinha. Tá desligado o feijão? É a mandioca Ah tá, porque eu falei Tá cozinhando, mas tá desligado? Abriu os cocos, mãe? Ah, abri dois Doce em água, né? Ele só tem água, mas tá muito gostoso Tá Nossa, quanto que o castanho furou ele, ó Porque ele tá molinho Um monte de coco lá, jogado no chão Que já assim, com água e castanha Já meio seco, que deixou secar lá Lá no outro? É, jogado no chão, assim, ó Essa vez que eu for coisar, vou trazer eles Eu coisei dois curmes de viagem Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Ó, comigo tá tudo bem Tô indo trabalhar Vou passar aqui na casa do sou de chão Tomar um cafezinho e descer Passar ali, ver como é que eles estão Né? E ir trabalhar, né gente? Fazer o quê? Tomar um leitinho Agora mais cedo Agora mais cedo, né? Ó, gente, lá em casa tem leite, viu? Mas é porque já é costume Ele já deixa o leitinho separado Todo dia pra nós O que vai chegando vai bebendo Tadinho Meu pai é uma pessoa muito boa Pessoa muito boa Uma pessoa muito honrada Agradeço muito a Deus Por ter meu paizinho Comigo Ah, hoje tem vacina Pros cachorros Vixe E aí, gente, ó Cheguei aqui no seu chão E tá debaixo da ervinha Ah, hoje eu tô devagar Hoje eu tô devagar Pai, tô trabalhando Hoje não, né? Hoje eu tô descansando, gente, ó Já caminhou? Já caminhou? E aí, tá devagar mesmo, gente Não tá trabalhando Não caminhou hoje Hoje eu já vi, amor Então tá bom A gente tá descansando Ai, gente Já tá limpinha Ela já lavou As plantinhas Olha aqui, gente Gente, gente Essa aqui foi que nós achou no mato Mas não murchou, hein? Olha, pra você ver Nossa A outra tá lá no trem Lá também, ó Que eu pus cada uma vazia Porque eu cheguei Já pus aí E pus água Deus abençoe E aí, gente Ó, o que que ela tá fazendo? Bom dia, pessoal Após jogar água na casa inteira Agora é pranto Mexei com pranto Vem água, tadinha? Vou Vou Passar café Não vai lá Não sabe trabalhar? Não, o dia de sábado não trabalha não Ah, não sabe não vai não? Ele achou foi bom Nossa, que serviço bom Pra mim é um trabalho dia de sábado Não, mas eu tinha trabalho dia de sábado Não Ele, nossa, que bom Chegou tarde? Não Aquela hora que eu cheguei Ele foi chegando Chegou primeiro que eu ainda É Eu vou arrumar com a vasilhinha Pra mim não plantar ela Eu não furei, né? Hoje eu não pus água nessa aí não Pus na outra hora que eu tava jogando água na área Aí eu pus, mas tem pontiquinha aí também Aí eu não furei, eu ponhava Por isso que ela não chou E o jeito que ela ficou Aí gente, a plantinha que nós achou Nós achou lá na chácara Nós arrancou e trouxe Ai Eu não tô entendendo Essa que é desse tipo Vai ficando de jeito E tem essa aqui Essa é daquela lá da frente, né? Ou aquela da frente lá Não, tem aquela lá da frente Tem Uma pintadinha lá Depois é aquela branquinha E essa aí já é do outro tipo Eu quero a mudinha dessa aqui Quebrando Quebrando Não, porque isso aqui, ó Você quebra aqui Rebroca Quebra lá Então eu vou trazer hoje Não traz só um não Traz três galinhas Porque aí a gente põe assim Aí a gente põe nessas vozinhas aí, ó Até arrumar os... Você viu que ela fica bonita assim? Ela ficou bonita? Ela abriu? E tá num trem de água, não é? É, não Acho que é um pneu Um garrafão? Parece que é um pneu Um pneu, é Vai arrancar pra mim Aqui, ó Aqui, eu não gosto Passaram um jeito de machucar ela Ah, não Mas é a senhora que mexe aí, né? Não é nós não Aqui, ó A mudinha lá Não é dessa aqui, não? Não Não, isso aí é a verde escura Daquela ali, ó Ué, cadê? É tanto trem É E ela falou que ela tem dessa aqui Que tá chegando lá no teto É pôr lá dentro de casa Tá com a folha desse tamanho E ela fica Se pôr na vazia é grande Hum É E essa roxa aqui, ó Essa roxinha aqui Cadê o trem? Pela lá E na paliena desse lado do muro do Zé? Do Zeca? Quem é Zeca, mãe? Não tem a casa da esquina Que vai lá paliena Do lado de baixo? Não tem um coqueiro na calçada E aqui sim Não tem um portãozinho Na estrada de chão Portãozinho lá Olha lá assim Onde era muito quiabo Fervendo aquela roxa Foi de lá que eu tô Há muitos anos Olha aqui Esse aqui é daquela lá da Peca Que tem o beirão do muro Olha gente Como é que Deus é perfeito Olha Olha que linda Meu Deus Olha isso No meio do mato Nossa As florzinhas Tá grande o mato Em volta do ML Ó A prefeitura tá Tá meia desleixada Viu? Ó gente Ó o reguinho Que eu tenho que pular Ó Mas eu pulo devagarzinho Tá gente? Eu levo uma perna Pra depois eu levar a outra Esperar o carro passar E Aqui